Dia 11 de abril é o dia mundial de conscientização em relação à doença de Parkinson. Eu estou recebendo hoje aqui no programa doutor Clécio Godeiro, que é neurologista, professor da UFRN, pós-graduado nesse assunto. Então, ninguém melhor para conscientizar as pessoas e trazer informações em relação à doença de Parkinson. Bom dia, doutor Clécio. Bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. O que é a doença de Parkinson? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurológica que se caracteriza por alterações motoras. Essas alterações motoras, mais frequentemente, são caracterizadas por um tremor, particularmente um tremor que costuma se iniciar nas mãos e que é perceptível principalmente quando a pessoa caminha ou quando ela está parada, uma rigidez da musculatura e uma lentidão dos movimentos. A pessoa passa a ter uma dificuldade na realização de tarefas do dia a dia, como, por exemplo, vestir uma roupa, caminhar, escovar os dentes, fazer a barba, no caso dos homens. Começou a aparecer os primeiros sintomas. Tem como neutralizar isso? Tem como parar? Ou tem cura ao Parkinson ou não? A doença de Parkinson surge pela deficiência de uma substância no nosso cérebro, um neurotransmissor, que nós chamamos de dopamina. E a ideia de todo o tratamento é suplementar essa deficiência de dopamina no nosso cérebro. Ela é importante para fazer a comunicação entre os neurônios, que são as células do nosso cérebro, particularmente aquelas células responsáveis pelas atividades motoras. Uma vez feito o diagnóstico, é possível tratar esses sintomas. Quanto mais precoce feito o diagnóstico, mais fácil será o controle. Mas, infelizmente, ainda não existe um tratamento que nós possamos oferecer e que realmente venha a curar a doença. Mas não há dúvida de que, uma vez iniciado o tratamento com o acompanhamento adequado, a progressão desses sintomas é muito mais lenta. Daí a importância de que as pessoas que suspeitem, que apresentem alguma queixa desses sintomas motores, elas procurem um atendimento médico para um diagnóstico adequado. É hereditário ou não? Uma pequena porcentagem dos casos é hereditária. De cada 10 casos, na doença de Parkinson, um caso, existe um padrão de uma herança genética. A grande maioria dos casos, ou seja, 90% dos casos, eles são esporádicos. Mas tem algum estudo que fala sobre as causas? O que é que causa? Tem algum fator desencadeante para essa doença? Na realidade, eu costumo dizer que a doença de Parkinson, a sua causa, o que desencadeia essa perda desses neurônios produtores de dopamina, são três fatores. Existe um fator genético, ou seja, alguma alteração que a pessoa já nasce e que isso vai levar em uma determinada fase da vida com que esses neurônios, eles comecem a morrer. Os neurônios são essas células do cérebro relacionadas à parte motora, que nós conseguimos identificar apenas em 10% dos casos, que são realmente, nós encontramos genes, alterações que levam a doença de Parkinson. Existe algum fator ambiental, isso é muito discutível, mas a exposição a alguns produtos tóxicos, como por exemplo, pesticidas sem a proteção adequada, consumo de água que não seja filtrada, rica em minérios tóxicos, isso pode levar a uma perda desses neurônios. E o envelhecimento. Com o passar dos anos, a exemplo de todas as outras partes do nosso corpo, o nosso cérebro também envelhece e isso também contribui para o aparecimento da doença. Então é esse tripé, um fator genético, um fator ambiental e o envelhecimento. Então assim, os hábitos ao longo da vida podem prevenir? Sem dúvida. Várias doenças neurológicas crônicas, como a doença de Parkinson, doença de Alzheimer, nós podemos tomar medidas para poder minimizar os danos que essa doença causa no nosso organismo, particularmente no nosso cérebro. Então, o hábito de uma vida com atividade física regular, mantendo um sono regular, uma boa alimentação, controlando fatores de risco, que nós chamamos de cardiovasculares, como controlando a pressão, a glicose no nosso sangue, o colesterol, que são as taxas de gordura no nosso sangue, evitando o fumo. Tudo isso melhora o funcionamento no nosso cérebro. Então, se nós queremos prevenir ou minimizar danos de doenças neurológicas crônicas, como a doença de Parkinson, criar bons hábitos de vida, é a melhor maneira ainda. Desde a juventude, né? Desde a juventude. Quanto mais precoce, melhor. Algumas pessoas, quando começam a desver os sintomas, é que vão mudar os seus hábitos. Não que isso não seja válido, mas se desde jovem nós procuramos manter atividade física regular, boa alimentação, uma boa qualidade de sono, atividades que sejam estimulantes para o nosso cérebro, né? Isso é muito importante e, sem dúvida, contribui para minimizar os danos dessas doenças. Doutor Cléus, quando a gente fala em prevenção, tem a questão do diagnóstico. Você falou que é importante esse diagnóstico precoce para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível. Tem como diagnosticar o Parkinson antes dos sintomas começarem a aparecer ou não? Ainda hoje, o diagnóstico, ele vem a partir do aparecimento desses sintomas motores, como eu citei inicialmente, ou seja, do tremor, da lentidão de movimento, da rigidez. Nós sabemos que o processo de perda desses neurônios, que são responsáveis pelo movimento, ocorre muito antes do aparecimento desses sintomas. Existem alguns indícios, alguns pacientes antes do aparecimento do tremor, anos antes, podem ter alterações do olfato, alterações do sono e isso pode ser um prenúncio do quadro que virá a se instalar dentro de alguns anos. Mas, infelizmente, se não houver uma exploração adequada desses sintomas, ou seja, se o paciente não reportar isso para o médico, fica muito difícil de diagnosticar antes do aparecimento desses sintomas motores. Doutor Cléus, infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aqui as câmeras do viver bem abertas para você dar aí as considerações finais. Está chegando o dia 11 de abril, vai ter alguma movimentação, algum evento? Como é que vocês vão celebrar esse dia? Nós temos já um evento agendado para o dia 27 de abril, vai ser no último sábado de abril, no Parque das Dunas, juntamente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o Departamento de Neurologia, Departamento de Fisioterapia, junto com o Instituto Santos Dumont. Vamos fazer uma manhã de conscientização sobre a doença de Parkinson, com diversos profissionais podendo, com várias estações para os profissionais poderem mostrar um pouco e permitir que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a doença. Eu acho que a mensagem mais importante, assim, que eu digo, é que a doença de Parkinson, muitos entendem como uma doença crônica e que não tem o que ser feito, não existem cuidados. Muito pelo contrário, é uma doença das mais estudadas, em que existem não só estratégias medicamentosas muito boas para poder melhorar os sintomas, existem intervenções cirúrgicas, existe uma série de medidas de outros profissionais, fisioterapeutas, educadores físicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que podem ajudar. E que o grande objetivo é fazermos um diagnóstico precoce, iniciarmos um cuidado desse paciente de uma maneira precoce, porque isso, sem dúvida, dá uma qualidade de vida, permite que as pessoas possam viver bem. Ótimo, vamos só relembrar bem rapidinho aqui os sintomas. Começou a perceber esses sintomas, procurar um neurologista urgente, né? É, os sintomas principais, assim, mais importantes para o diagnóstico ainda são os sintomas motores. Então, é um tremor, tremor principalmente em repouso, por exemplo, eu estou aqui parado, e as pessoas, muitas são as pessoas que notam o tremor nas mãos, né? Que costuma iniciar no lado dominante da gente, então quem é destro, costuma do lado direito. Todo tremor é Parkinson? Essa é outra pergunta importante, que a gente não teve oportunidade de falar. Nem todo tremor é doença de Parkinson, existem outras formas de tremor. O tremor Parkinsoniano, o tremor da doença de Parkinson, é basicamente esse, um tremor de repouso, quando a pessoa está aqui parada, desatenta, ou quando caminha, alguém nota esse tremor. Mas existem outros tremores, inclusive mais frequentes, como o tremor essencial, em que é um tremor, basicamente, que ocorre durante a ação. É aquela pessoa que pega um copo, e aí fica, quando vai levando o copo à boca, treme bastante. É um tremor que ocorre nas duas mãos, né? E não costuma estar presente no repouso. Além do tremor na doença de Parkinson, algo que, inclusive, é um dos sintomas mais importantes para o diagnóstico, é a lentidão do movimento. A pessoa tem dificuldade de iniciar o movimento. Então, para levantar de uma cadeira é muito difícil, para dar o primeiro passo é muito difícil. Inclusive, alguns desses pacientes tendem a ter quedas, tem muita dificuldade para vestir a roupa, muita dificuldade para se virar na cama. Então, isso é um sintoma muito importante para o diagnóstico do Parkinson. E quando nós examinamos o paciente, a gente nota um padrão de aumento do tônus da musculatura, que nós chamamos de rigidez, que é muito característico. Então, assim, um paciente com lentidão de movimento, com tremor de repouso, e que nota a sua musculatura mais rígida, esses são sinais de alerta para se pensar na doença de Parkinson. Aí procura o neurologista e já dá início ao tratamento, caso seja diagnosticado. Exatamente. Obrigada, doutor Clésio. Nada, espero que eu tenha esclarecido. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem para você.